Aô Vaqueiro, isso é banda paixão rasgada, ao vivo! Luciano Vaqueiro e banda paixão rasgada, é sucesso! Sabe aquele amor que a gente nunca esquece, e de vez em quando a gente para e lembra Quando fecha os olhos coração padece, chora e se entristece que chega da pena É futuro e você diz que é passado, mas qualquer um vê que está na presença Não conheço alguém que fique controlado, quando estar ao lado da sua carência Aquela pessoa que você mais ama, e tanto perturba a sua consciência Aô Paixão! Já gostei de muita gente nessa vida, mas somente hoje vejo a diferença Você foi amor logo à primeira vista, pena que não tinha muita experiência Se eu pudesse voltaria ao meu passado, tomava cuidado com mais coerência Corrigia tudo que fiz de errado, ponto interrogado não é reticência Meu presente, meu passado, meu futuro, conjugava tudo só na plenitência Só daquele dia que eu te vi de novo, e fiquei pensando que era coincidência Você no mesmo local que eu estava, só que era o destino fazendo exigências Seu rosto parado ali na minha frente, não me dava chance de pensar em nada Você me olhando, percebendo tudo, quanto mais fugia, mais me enganava Amor desse jeito, não é brincadeira Se fosse eu te juro, eu não te ia amar Amor desse jeito, não é brincadeira Se fosse eu te juro, eu não te ia amar Luciano Vaqueiro E banda Paixão Rasgada É sucesso! Luciano Vaqueiro Luciano Vaqueiro E banda Paixão Rasgada Alô Vaqueiro Isso é Paixão Rasgada O áudio do sucesso Ao vivo, viu? É, é sucesso! Alô Gação Traga mais uma gelada No som coloque a toada Mais bonita do CD Que eu vou sofrer Me acaba na bebida Que a mulher da minha vida Eu acabei de perder Você não vê, sou louco por Isabela Só lembro do jeito dela Tento e não posso esquecer Eu vou sofrer por você, mulher de gado Eu estou apaixonado E não sei mais o que fazer E se você só quer debochar de mim Nessa solidão sem fim Não suporto mais sofrer Quero dizer pra você, mulher querida Que no decorrer da vida Você vai se arrepender Sei que você não quer mais me procurar Só me fazendo chorar De barimba vou beber Quero dizer pra você, mulher malvada Rainha da vaquejada Rainha da vaquejada Eu vou esquecer você Sei que não vê como eu ando preocupado Sem você tá do meu lado Aumentar mais meu sofrer Eu vou beber E dormir a noite no chão Pra ver se essa paixão Um dia eu posso esquecer Quero dizer pra você, ô Isabela Você é bonita e bela Me apaixonei por você Quero beber E a noite se eu vou dormir E tanto pensar em que Dormir sonho com você Essa canção Eu ofereço a Isabela Você é bonita e bela Rainha meu bem querer Porque você me maltrata Porque você me maltrata tanto assim Tudo é fácil pra mim Difícil é esquecer você Banda Paixão Rasgada É sucesso Luciano Vaqueiro E banda Paixão Rasgada E esse é mais um sucesso Pra vaquerama do meu Brasil É banda Paixão Rasgada O áudio do sucesso É até o sucesso É até o sucesso Vai amigo Não há perigo que hoje possa assustar Não se iluda Que nada muda se você não mudar Vai amigo Não há perigo que hoje possa assustar Não se iluda Que nada muda se você não mudar Põe alguma coisa nessa cola Não esqueça a viola Mas esqueça o que puder E cante que é bom viver Mas que as coisas velhas Dá lembrança Seja um pouco de criança Faça tudo o que puder E cante que é bom viver Vai amigo Não há perigo que hoje possa assustar Não se iluda Que nada muda se você não mudar Vai amigo Não há perigo que hoje possa assustar Não se iluda Que nada muda se você não mudar Põe alguma coisa nessa cola Não esqueça a viola Mas esqueça o que puder E cante que é bom viver Rasgue as coisas velhas da lembrança Seja um pouco de criança Faça tudo o que puder E cante que é bom viver Puxa o folha e sanfonei Puxa o folha e sanfonei O acordeão Aô, paixão Banda paixão rasgada É sucesso Luciano Vaqueiro E banda paixão rasgada É sucesso É banda paixão rasgada O ar de prata vem trazer o meu amor Que foi embora e até hoje não voltou Me lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde Fez a mala e viajou Me lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde Fez a mala e viajou Eu passo o dia todo só pensando nela Eu não esqueço do sorriso e o beijo dela E quando escuto o barulho no portão Penso que é minha paixão Saio e não vejo ela E quando escuto o barulho no portão E quando escuto o barulho no portão Penso que é minha paixão Saio e não vejo ela E quando eu vejo minha viola no canto Me lembro dela Me lembro dela e não seguro o meu pranto Nós dois cantamos Olhando a lua de prata Sinto muito sua falta Meu amor, te amo tanto Puxa o fole, menino Aô, paixão rasgada O seu perfume que ficou no travesseiro Todas as noites Todas as noites vou dormir sentindo o cheiro De manhãzinha sem dormir eu me levanto Pra enxugar o meu pranto e perder meu desespero De manhãzinha sem dormir eu me levanto Pra enxugar o meu pranto e perder meu desespero Ver da janela lua clareia a varanda Pergunta a ela o que o meu coração manda Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão e diz por onde ela anda Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão e diz por onde ela anda Ô paixão Ô paixão Ô paixão Ô paixão Luciano Vaqueiro e banda paixão rasgada É sucesso Mais uma pra quem tá apaixonado É banda paixão rasgada Ao vivo É sucesso Amigo, essa mulher que hoje é sua Que você manda pra rua Essa mulher já foi feliz Amigo, essa mulher já foi amada Já foi miss nas madrugadas E teve os homens que quis Deixou aquela vida que ela tinha Onde era uma rainha pra viver só com você Agora você bate e que briga Você oferece e briga A quem não merece sofrer Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Essa mulher sofre tanto Veja quanto tanto cai nos olhos dela Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Nossa vida é de momento Aproveite o tempo e não brigue com ela Amigo, essa mulher é muito linda E confesso que ainda pode ser muito feliz Eu lembro que na casa onde morava Quando às vezes desfilava Eu também pedia bis Cuidado que se ela for embora A solidão lhe devora Você não vai suportar Hoje ela chora e você sorri Amanhã quando partir Só você quem vai chorar Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Essa mulher sofre tanto Veja quanto tanto cai nos olhos dela Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Nossa vida é de momento Aproveite o tempo e não brigue com ela Lanciano Vaqueiro e Banda Paixão Rasgada É sucesso! Aô, Raqueiro! E essa aqui vai pras mulheres do coração bandido Luciano Vaqueiro e Banda Paixão Rasgada É sucesso! Você partiu meu coração Deixando esse vaqueiro apaixonado Com esse amor de ilusão Eu sou homem, não fui amado Agora eu vejo que eu Eu não mereço esse castigo Gostar de uma mulher é tão ruim Mulher do coração bandido Oh bandida, oh bandida Mulher do coração bandido Oh bandida, oh bandida Mulher do coração bandido Bandida, bandida, bandida Mulher do coração bandido Sua bandida, bandida, bandida Mulher do coração bandido Você partiu meu coração Deixando esse vaqueiro apaixonado Com esse amor de ilusão Eu só amei, não fui amado Agora eu vejo que eu Eu não mereço esse castigo Gostar de uma mulher é tão ruim Mulher do coração bandido Oh bandida, oh bandida Mulher do coração bandido Oh bandida, oh bandida Mulher do coração bandido Bandida, bandida, bandida Mulher do coração bandido Sua bandida, bandida, bandida Mulher do coração bandido Mar, a rocha, Luciano Vaqueiro e Banda Paixão Rasgada. É Paixão Rasgada! Aô, Paixão! Isso é Banda Paixão Rasgada, ao vivo! Quero mandar uma alusão especial pra Laudine Oliveira, em Serrolândia, Pernambuco. Ô, Paixão! Olha a rocha do Vaqueiro! Eu tô afim de alguém, sabe quem? Vou lhe dizer. Eu tô afim de alguém, sabe quem? E você. Eu tô afim de alguém, sabe quem? Vou lhe dizer. Eu tô afim de alguém, sabe quem? E você. Quando eu bati o olho em você, meu coração se apaixonou, pulou no peito. Quando eu te vi pela primeira vez sorri, fiquei daquele jeito. De boca seca, mão gelada, perna bamba, não consegui me segurar. Não vejo a hora de te encontrar de novo, pra gente ficar. Eu tô afim de alguém, sabe quem? Vou lhe dizer. Eu tô afim de alguém, sabe quem? E você. Eu tô afim de alguém, sabe quem? Vou lhe dizer. Eu tô afim de alguém, sabe quem? E você. Chora, Sampão! Luciano Vaqueiro e Banda Paixão Rasgada. É sucesso. Aô, Paixão Rasgada! Eu tô afim de alguém, sabe quem? Vou lhe dizer. Eu tô afim de alguém, sabe quem? E você. Eu tô afim de alguém, sabe quem? Vou lhe dizer. Eu tô afim de alguém, sabe quem? E você. Quando eu bati o olho em você, meu coração se apaixonou, pulou no peito. Quando eu te vi pela primeira vez sorri, fiquei daquele jeito. Eu tô afim de boca seca, mão gelada, perna bamba, não consegui me segurar. Não vejo a hora de te encontrar de novo, pra gente ficar. Eu tô afim de alguém, sabe quem? Vou lhe dizer. Eu tô afim de alguém, sabe quem? E você. Eu tô afim de alguém, sabe quem? Vou lhe dizer. Eu tô afim de alguém, sabe quem? E você. Bora, Sampão! Aô, Paixão! É ao vivo, Vaqueiro! Luciano Vaqueiro e Banda Paixão Rasgada. É, é sucesso! Luciano Vaqueiro e Banda Paixão Rasgada. É, é sucesso! Na fazenda onde eu nasci, ali mesmo eu fui criado. Na escolinha da fazenda, onde eu fui matriculado. A filha do meu patrão, sentada lá do meu lado. Jurando em nos casar e um do outro ser amado. Eu era bom empregado, querido do fazendeiro. Aprendi lutar com o gado, meu serviço era vaqueiro. Um cachorro policial, eu tinha por companheiro. E na hora do perigo, o cão chegava primeiro. Perdi ela em casamento, o velho disse que sim. No dia do matrimônio, um dia lindo pra mim. Fui morar em casa bonita, na frente do meio do jardim. E ter a mulher amada pra viver junto de mim. Um dia a mulher me disse, escuta o que eu digo agora. Não quero mais o cachorro, na casa que a gente mora. Vai ter que matar o cão, se não quer que eu vá embora. Peguei o pobre cachorro e fui matar na mesma hora. Eu peguei minha canoa, o cachorro acompanhou. Ao passar na correnteza, minha canoa virou. Foi que meu sentido sumiu e a água me afogou. Eu tava quase morrendo e meu cachorro me salvou. Eu ia matar o cão, como se fosse inimigo. Mas como ele me salvou, daquele triste perigo. Hoje em dia eu sou feliz, e com alegria eu digo. Não tenho a mulher amada, mas tenho um cachorro amigo. É paixão rasgada ao vivo. Luciano Vaqueiro e banda Paixão Rasgada. É, é sucesso. Eita, conheço o velho ditado, desde o tempo dos arcais, um pai trata de dez filhos, e dez filhos não trata de um pai. Sentindo o peso nos ombros, sem poder mais trabalhar, o velho pegou o estradeiro e com seu filho foi morar. O rapaz era casado, a mulher deu de brigar. Você manda seu pai embora, se não quiser que eu vá. O rapaz, coração duro, com o velhinho foi falar. Para o senhor se mudar, meu pai eu vim lhe pedir. Hoje aqui da minha casa, o senhor tem que sair. Leva esse couro de banho, que acabei de curtir. Vai lhe servir de coberta, onde o senhor dormiu. O pobre velho, calado, pegou o couro e saiu. Seu netinho de oito anos, aquela cena assistiu. Correu atrás do avô, seu paletó se acudiu. Metade daquele couro, chorando ele pediu. O velho bem como ouvido, pra não ver o neto chorando. Partiu o couro no meio, e pra o netinho foi dando. O menino chegou em casa, seu pai foi lhe perguntando. Pra que você quer esse couro, meu filho? Que seu avô ia levar, disse o menino pra o pai. Um dia vou me casar. O senhor vai ficar velho, e comigo vem morar. Pode ser que aconteça, de nós não se combinar. Metade desse couro, meu pai, vou dar pra o senhor levar. O rapaz se arrependeu, um desespero sentiu. Foi buscar o velho pai, e seu perdão impediu. E disse para a mulher, meu pai vai ficar aqui. E se você não quiser aceitar, faça o favor de sair. Isso é paixão rasgada, ao vivo. Luciano Vaqueiro, e banda Paixão Rasgada. Aô, Raqueiro, é paixão rasgada, ao vivo. E essa aqui é pro Raqueiro beber e chorar. Ouvida de sofrimento, oh, 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 oh. E você só no pensamento, oh, 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 oh. Ouvida de sofrimento, oh, 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 oh. E você só no pensamento, oh, 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 oh. Só nós dois somos culpados, estamos separados, somos dois errados. Ouvida de sofrimento, oh, 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 oh. Mas antes tudo assim não fosse, passo o dia, passo o noite, e não vejo uma saída. Eu penso em parar de beber, acho que é melhor morrer, que perder a vida. Ouvida de sofrimento, oh, 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 oh. Ouvida de sofrimento, oh, 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 oh. Ouvida de sofrimento, oh, 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 oh. Ouvida de sofrimento, oh, 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 oh. Se quiser me procurar, basta o cavalo selar e andar atrás de mim, que eu não digo aonde estou, nem a certeza de onde vou, nem pra onde ir. Por vida de sofrimento Mas antes tudo assim não fosse Passo dia, passo noite E não vejo uma saída Eu penso em parar de beber Acho que é melhor morrer Que perder a vida Por vida de sofrimento Por vida de sofrimento E você só no pensamento Por vida de sofrimento Aô, paixão Luciano Vaqueiro E banda Paixão Rasgada É pro vaqueiro chorar e beber É paixão rasgada ao vivo Quero mandar um alojão especial Na Laudine Oliveira Em Serrolândia, Pernambuco Foi tocando minhas canções de vaqueiro Eu conheci você nos palcos da felicidade Mas não imaginava que do palco pra meus braços Iria se tornar realidade Mas não imaginava que do palco pra meus braços Iria se tornar realidade Me entreguei de corpo, alma e coração Sem perceber que você ia me enganar Em pouco tempo descobri Em pouco tempo descobri Toda a verdade Você apenas só queria me usar Em pouco tempo descobri Toda a verdade Você apenas só queria me usar Pra ser sincero Pra ser sincero quando parei pra pensar Tive a certeza que você não merecia Tanto carinho, tanto amor, tanta sinceridade Ser enganado sem saber lhe oferecer Tanto carinho, tanto amor, tanta sinceridade Tanto carinho, tanto amor, tanta sinceridade Tanto carinho, tanto amor, tanta sinceridade Ser enganado sem saber lhe oferecer Mas eu desejo que você seja feliz Também não quero perder a sua amizade Quando sentisse sozinha Quando sentisse sozinha Eu estarei aqui Saiba que tenha Um vaqueiro apaixonado Quando sentisse sozinha Eu estarei aqui Saiba que tenha Um vaqueiro apaixonado Tchê, 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 paixão É paixão rasgada Ao vivo Luciano Vaqueiro Luciano Vaqueiro E banda paixão rasgada É... É... Sucesso! Aô, Raqueiro! Prepara a boiada Que o forrozão paixão rasgada tá chegando! Olha o sucesso, menino! Mulher, tu maltrata demais o amor desse vaque Mulher, o que tu faz comigo um dia vai pagar Você pisou o meu coração Pois em gravidão desprezou o meu amor Não liga se eu tô sofrendo Não tá nem aí pra essa dor Mas saiba que o mundo dá voltas E quando eu te esquecer E aí... Talvez você queira me amar Talvez se apaixone por mim Ai, sou eu quem não vou querer Então você vai ver qual foi a dor que passei Então vai saber o sufoco e o tanto que eu te amei E você vai chorar Vai pedir perdão Vai implorar E eu dizendo não Eu vou fazer do jeito que você tá fazendo agora E pode esperar E vai acontecer Porque quem faz chorar Pede pra sofrer e quando me querer Não vou querer você Eu vou dizer, cai fora Oi, menino! Luciano Vaqueiro E Banda Paixão Rasgada É sucesso! Você pisou o meu coração Fez ingratidão, desprezou o meu amor Não liga se eu tô sofrendo Não tá nem aí pra essa dor Mas saiba que o mundo dá voltas E quando eu te esquecer E aí... Talvez você queira me amar Talvez se apaixone por mim Ai, sou eu quem não vou querer Então você vai ver Qual foi a dor que passei Então vai saber O sufoco e o tanto que eu te amei E você vai chorar Vai pedir perdão Vai implorar E eu dizendo não Eu vou fazer do jeito que você tá fazendo agora E pode esperar E pode esperar Que vai acontecer Porque quem faz chorar Pede pra sofrer e quando me querer Não vou querer você Eu vou dizer, cai fora E você vai chorar Vai pedir perdão Vai implorar E eu dizendo não Eu vou fazer do jeito que você tá fazendo agora E pode esperar E vai acontecer Porque quem faz chorar Pede pra sofrer e quando me querer Não vou querer você Eu vou dizer, cai fora Agora Agora é sanfoneiro A bocha com a roção Oh, banda paixão rasgada Alguém Luciano Vaqueiro E banda paixão rasgada Luciano Vaqueiro E banda paixão rasgada Aô, saudade do Vaqueiro Caravé Quero mandar uma alusão especial A Vaqueirama de Alagoas, Sergipe, Bahia E de todo o meu Brasil Luciano Vaqueiro E banda paixão rasgada Qual motivo Vaqueiro Qual motivo Qual motivo Qual motivo Vaqueiro Qual a razão Que fez você perder A sua cabeça E se acabar Com as suas próprias mãos Qual motivo Vaqueiro Qual motivo Qual motivo Qual motivo Vaqueiro Qual a razão Que fez você Perder a sua cabeça E se acabar Com as suas próprias mãos Nasces de pobre Vaqueiro Tu nasceu pobre Mas pra cantar Sempre tivesse vocação Com o teu talento Conquistou o Nordeste inteiro Com a tua voz Arrastava multidões Com o teu talento Conquistou o Nordeste inteiro Com a tua voz Arrastava multidões Lá da a tua voz Dava boio Nas porteiras dos currais O gado vinha Verrando e cheirando chão Vinha correndo Somente de alegria Como quem vinha A procura de um irmão Vinha correndo Somente de alegria Como quem vinha A procura de um irmão Puxa amiguinho entrou sem desespero, sem você vaqueiro ele ficou na solidão E no teu peito a sanfona ainda chora, como quem implora pra cantar essa canção E no teu peito a sanfona ainda chora, como quem implora pra cantar essa canção O teu pai e tua mãe também choraram, se lamentaram seus amigos e irmãos E a chã preta que perdia seu tesouro, e cai no choro quando eu canto essa canção E a chã preta que perdia seu tesouro, e cai no choro quando eu canto essa canção Luciano Vaqueiro e Banda Paixão Rasgada Quero mandar uma alusão especial, quanto meu amigo Xepa do Olho d'Água do Casado, Alagoas É Banda Paixão Rasgada, ao vivo E a chã preta que perdia seu tesouro, e cai no choro quando eu canto essa canção A chã preta que perdia seu tesouro, e cai no choro quando eu canto essa canção O Fazendeiro O Fazendeiro O Fazendeiro O Fazendeiro O Fazendeiro O Fazendeiro O Fazendeiro